Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Brian Rodrigues, do Los Angeles FC, pode ser novidade no Botafogo. Atacante da seleção uruguaia, ele tem negociação com o Santos, mas o Glorioso atravessou e topa pagar mais. A informação é do site, o All, a proposta do Santos é de empréstimo com opção de compra pelo jogador revelado no Penharol, que pode sair do Los Angeles por o clube ter estourado o limite de estrangeiros. O Botafogo também está na disputa e tem interesse na contratação. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí Obrigado.